Esta mamãe guepardo conseguiu capturar um filhote de empala vivo e o trouxe para seus filhotes. Guepardos levarem presas vivas para seus filhotes é algo comum e necessário, pois assim os pequenos aprendem desde cedo como lidar com as presas, além do fato de que isso ajuda a despertar os instintos de caçador do animal. Porém a brincadeira durou pouco, pois uma leoa surgiu e roubou a empalinha dos guepardos. Fácil como roubar a empala da boca de criança.